Quando olhas pra mim, o que é que vês em mim? Diz-me, além do batom e da make-up Tô acima de cima na wake-up Tiro o foco do batom Olha bem, olha bem pra mim Um, dois, três, vamo Um, dois, chum Um, dois, três, vamo Um, dois, chum Tiro o foco do batom Um, dois, três, vamo Um, dois, chum Tiro o foco do batom Um, dois, três, vamo Um, dois, chum Tiro o foco do batom Nasamo Kondi Na boteima de Jau Nasamo Kondi Na lingui yo na compriango Ja na isi rainha Se lo entendi no ekupa mia Se não entende, não é culpa minha Abençoar Vamo, 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 Vamo Vamo, Vamo, Vamo